Para você, quais foram as coisas mais difíceis na relação de investir em outras pessoas? Porque quando você fala em investir em startups, você fala em investir em outras pessoas. Você tem hoje quase 40 através dos três fundos. Essas, elas sempre foram entradas ou já tem saídas, por exemplo, que foram feitas depois? As reuniões, como você mantém o dia a dia para entender como elas operam? E quanto do seu tempo, que muitas pessoas às vezes veem assim, quem tem muitos negócios, muitas ideias, quanto do seu tempo você se dedica ao seu principal projeto, que eu chamo de legado sempre, que agora você falou que é o legado desse hotel de luxo, né? Quanto você se dedica a isso e quanto ao restante da operação? É muito interessante porque as pessoas olham por alguns empreendedores, no meu caso, que no meu Instagram sabem que eu tenho muitas empresas, e aí falam assim, pô, montei empresa agora, quero montar várias outras para uma dar certo. Já está totalmente errado. Eu sou bolsista da Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lema. Então, fui treinado em um dos programas dele. E uma coisa que eu entendi lá era, pô, o Lema tem 300, na época, mais de 300 sócios, mas passou 18 anos fazendo a mesma coisa. Então, para eu hoje conseguir diversificar com o meu know-how, com o meu conhecimento, eu passei 12 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, literalmente. Então, eu só entendia de criação de app. Fazer modelo de negócio, desenhar produto para ter usabilidade, para que as pessoas abram todos os dias o aplicativo e seja family friends, para no final ele estar renovando a assinatura. Foi isso que eu me especializei. Então, quando eu entendi isso e veio uma outra oportunidade de entrar em um outro startup, eu fui validando o método. E aí, foi, opa, deixa eu explicar o que eu faço. Se o cara foi replicando, deu certo. A tal ponto que hoje, basicamente, o meu esforço é zero. Hoje, eu tenho definido, né? Eu tenho dois negócios definidos que me traz ou sociedade ou oportunidades. Eu tenho uma software house, ainda faço aplicativo, etc. E uma agência de marketing digital, porque, pô, eu sou da turma quando o mercado veio para o Brasil. Então, esses dois pilares me dão sustentação para entrar nos negócios. Então, quando eu falo assim, tá, como é que você gerencia seu tempo hoje? Hoje, eu tenho um time que eu montei meu, que está comigo há 18 anos, onde as pessoas sabem como eu penso. E esse meu time gerencia o time que eu entrei. Então, eu fico no conselho do conselho. Então, basicamente, as pessoas sabem como eu penso. Eu faço uma reunião, tipo, por semana, não leva 30 minutos, que é reunião de follow-up. E aí, eles passam a execução do tático operacional. Então, basicamente, hoje, eu vindo para cá, estava fazendo uma... Eu fiz uma call de 5 minutos. Porque tem uma oportunidade no mercado de uma plataforma de pagamento. E aí, uma ação de vendas relacionada a isso. Então, eu liguei e falei, ó, você tem 3 caminhos. Um caminho, você vai para assessoria. Um caminho, você vai conteúdo, distribuição de reels, etc. E conteúdo de SEO. Então, o que você vai fazer? Você vai gravar... Então, eu sou muito, tipo, solto. E aí, o meu time, que está comigo há 18 anos, gerencia a distribuição da cadeia. Então, acabou que tirou o peso de ter que fazer reunião de conselho sempre, por conta de muitas empresas. E o resultado, eu cobro para o meu time. Então, acaba... Se é marketing, esse time toca. Se é tecnologia, esse time toca. Mas aí, quando uma startup entra para o teu fundo, ela faz uso fruto do desenvolvimento da software house ou do marketing via a sua agência? Exato. Eu sempre tenho esses dois pilares. Aqui, eu posso entrar como software building, então, venture building. Então, eu posso desenvolver o produto para a pessoa. Mas, normalmente, como eu tenho... Eu tive um volume muito grande de pessoas, de requisição de dados. Então, a nossa infra... Eu era o terceiro maior consumidor de nuvem da Amazon, Brasil. Nossa. Então, a infraestrutura era gigante. Perdi a Prajus Brasil e uma outra lá que eu não lembro o nome. Então, o meu nível de segurança e infraestrutura, o meu CTO tem um know-how que só ele tem. Então, quando eu pego uma startup que é pequena, o cara está precisando de produto, ele não pensa em segurança, em escala, em volume de dados trafegados, o quanto aquilo pode ferrar o caixa dele. Não tem nem acesso na cloud para poder ter... Malimar tem algum crédito ali só para testar. Exato. Os créditos lá de 100 mil dólares que vai embora. Então, acaba que o meu CTO fica como o conselheiro de tech das startups. Então, o meu trabalho é super tranquilo. E essas startups são segmentadas em qualquer coisa? Ou você tem uma tese que vai... A tese é inteligência artificial. Inteligência artificial com automação. E aí vai qualquer tecnologia. Eu tenho plataforma de pagamento, tem a BlitzPay, que você coloca infoproduto para vender curso online. Eu tenho uma que é automação de conteúdo. Então, o podcast quer criar conteúdo na rede social, mas não quer criar o conteúdo. Você vai lá na Minicontent e coloca podcast. Ele vai ler tudo que é de podcast no mundo através de uma inteligência. Ele vai ler a semântica e vai criar um conteúdo novo sem você produzir. E vai pegar a hashtag, vai criar foto, vídeo, tudo. Temos uma dessa aqui também, né, Barra? A Barra é uma pessoa. Ainda está no desenho, mas o Barra trabalhou num projeto desse. Muito interessante. Então, tudo que é ligado à automação, a gente trabalha, né? Interessante. Muito legal. E aí, essas startups fecham o teu fundo inteiro. E como o Gaiguer perguntou, teve alguma que você já vendeu? Já, já. Já vendeu para a Microsoft, para a Amazon. Eu tenho uma empresa. Uma agora tem uma plataforma de pagamentos global também que está assinado já. Então, estamos engatinhando. Mas, por incrível que pareça, apesar das pessoas me conhecerem muito por tecnologia e por startup, hoje, no meu Instagram, as pessoas me ligam mais a empreendedorismo mesmo, né? Tipo, dicas técnicas de gestão ou como tirar a ideia do papel ou até investimento, que também é uma coisa engraçada que eu nunca pensei. Pô, de Feira de Santana, ganhava 200 reais por mês, tinha que dividir esse dinheiro com o time. Hoje, dando dica de investimento. É muito como falar. John, pô, vendi uma empresa e estou com 10 milhões. O que eu faço? Vai poder me dar, né? Aí fala, fala comigo no direct. Aí eu falo, pô... Investe no Flow, tá? Estamos com captação aberta. É, aí, ó. Manda mensagem para mim. Boas oportunidades. É, boas oportunidades. É legal. Então, aí a pessoa me fala mais ou menos quanto dinheiro ela tem, o que ela está fazendo. E eu falo, pô, o que eu faria no seu lugar? Com base nas oportunidades que já se abriram para mim, né? De ter conhecimento do que o banco quer, o que ele não quer, o que o fundo quer. Ou aplicações que você pode fazer de fora do país. Enfim, aí eu vou direcionando, né? Não ganho comissão, não. É só porque eu... É um trabalho que eu gosto. Eu gasto mais tempo no meu Instagram do que nas empresas. De verdade.